Fala guitarristas, muito boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei qual horário vocês estão assistindo esse vídeo. Então, eu venho no vídeo de hoje, de forma bem rápida, bem simples, tentar ajudar a resolver o problema de muita gente, né, que tem guitarra com sistema de ponte Claude Rout. Eu tenho uma guitarra Ibanez, ela tá até comigo aqui, né, essa belezura aqui, tá muito bem tratada, manutenção em dia, bem regulada pelo Luthier, encordoamento 010. Essa guitarra é uma Ibanez série RG 250, né, ela tem tarraxas Guto, ela tem travas aqui, então a corda não desafina por conta da tarraxa ser muito boa e por conta de ter as travas, né. E aqui embaixo ela tem o sistema de microafinação. A partir do momento que a minha pegada, o pulso não fique em cima da microafinação, né, porque se eu tocar com o pulso aqui, de acordo com o movimento que eu faço da palhetada, eu vou acabar fazendo, desafinar algumas cordas. Só que o grande problema da minha guitarra, e eu acho que de uma boa parte dos músicos, é que todas as vezes que eu dava alavancada, a corda nunca voltava na mesma afinação, né. E aí era uma insatisfação, porque eu zelo pela afinação, a coisa mais horrível de... no músico, né, é um erro amador, muito iniciante, é o erro da afinação, né. O instrumento tem que estar sempre bem afinado, e eu não utilizava alavanca justamente por conta disso. Eu afinava o instrumento todas as vezes, e tocava bem, beleza, mas se eu quisesse fazer algum solo, se eu quisesse dar alguma alavancada, a afinação nunca voltava de forma precisa, né. E eu troquei as molas, comprei molas gotô, eu fiz a regulagem das molas, mas eu não sei se essa ponte já foi trocada algum dia, né, porque essa guitarra eu comprei de segunda mão. Então, na verdade, eu troquei pela Les Paul que eu tinha, né, eu queria ter uma Ibanez, eu já tive uma Ibanez anteriormente, seria a RG250 japonesa, e queria essa mesma guitarra de volta, acabei trocando com uma pessoa que queria uma Les Paul. Eu não sei se essa ponte é a original ou não, eu sei que essa ponte, ela não segura afinação quando você dá alavancada, mesmo eu tendo colocado molas boas, dá gotô. E eu fiquei naquela frustração, né, que eu fui ver o preço das pontes, e não tinha nada a menos de mil reais, né, então seria mais ou menos a metade do valor dessa guitarra que eu teria que gastar. E a grande solução que eu tive, né, eu procurando pela internet, eu achei o estabilizador de ponte, e eu vou mostrar aqui como funciona, né, não vai dar pra eu gravar o vídeo. Eu tô tocando, a única coisa que eu posso relatar aqui, de fato, segura afinação, eu acredito que até pontes que sejam ruins, né, ela possa segurar também, porque é como se fosse um amortecedor. A mola puxa o bloco, e esse estabilizador empurra, né, e ela também tem uma mola que você regula, então, uma carga igual pra um lado, e a mesma carga igual pro lado contrário, a tendência é você zerar as forças, então, à medida que eu empurro na hora de dar a alavancada, ou puxo o bloco na hora de ir pro outro lado, aproxar as cordas, a tendência são essas forças agirem e voltar pro ponto zero, garantindo a afilação perfeita. Então, sem mais delongas, eu vou mudar aqui o vídeo da câmera, né, vou filmar aqui pra vocês visualizarem, e eu mesmo fiz a instalação em 5 minutos e fiquei super satisfeito, e de antemão, né, antes de eu mostrar aqui o vídeo do equipamento, peço que vocês compartilhem, eu não tenho pretensão de ficar famoso nem nada, é só pra ajudar, né, nós que somos músicos, a gente, nós devemos estar unidos uns com outros, então, compartilha aí no grupo de amigos que vocês conheçam, é, que tem a guitarra com problema de flood hose, que com um valor bem barato, né, com um custo-benefício, você consegue zerar esse problema. Então, galera, aqui é o estabilizador de ponte flood hose, né, ele serve tanto pra ponte flood hose quanto ponte trêmulo, né, e aqui é o seguinte, é, eu já tinha regulado, deixa eu virar a guitarra aqui desse lado, eu já tinha regulado a minha ponte, né, pra ficar nessa altura aqui, né, rente aqui o... rente a madeira, né, um pouquinho mais alto, isso foi proposital, pra eu ter, é, uma flexibilidade maior pra trazer pra trás, e ao mesmo tempo levar ela pra frente, e aí ela sempre vai voltar pro mesmo lugar, tendo risco zero, né, de voltar desafinada. Então a dinâmica é o seguinte, pra instalar, né, eu peguei aqui, é, coloquei essa pecinha aqui, que é o estabilizador de ponte, primeiro eu coloquei a borrachinha que vem, vem duas borrachas, né, essa borracha aqui é pra evitar, é, barulho de ferro com ferro, atrito, né, pra minimizar o desgaste dos dois equipamentos, tanto da ponte quanto do estabilizador, e eu coloquei primeiro a borrachinha, e depois eu coloquei o estabilizador, depois de regular a ponte, né, conforme eu falei anteriormente, coloquei encostado e apertei os parafusos, logicamente, eu tive que tirar essa mola aqui, né, a do meio, tive que tirar ela, e a ponte, ela acabou indo um pouco, cedendo um pouco, né, porque tirou uma pressão, tirou, tirou, tirei um terço da pressão, né, são três terços que formam uma pressão total, então eu tirei um terço, né, uma mola, e ela voltou um pouquinho, só que, né, malandramente, o que que eu fiz? Eu percebi, é, essa distância, e coloquei a furação, mas de qualquer forma não tem problema, porque, aqui, eu girando aqui, eu volto essa pecinha, ou empurro essa pecinha, e aqui, é a pressão da mola, então, é, vocês vão ter um manual de instrução, né, que vem, eu vou deixar o link, é, desse, desse estabilizador de ponte, e, sinceramente, zerou o meu problema, esse outro buraco que tem aqui, né, aqui ao lado, ele tinha feito anteriormente que eu coloquei, é, um ferro aqui, tipo, um negócio feio, onde eu consegui utilizar a ponte só pra afrouxar as cordas, né, Então, era uma ponte Floyd Rose, que não tinha o seu propósito, então, eu queria utilizar a ponte 100% da forma que ela veio, e aí, eu, ao invés de comprar uma ponte nova, e ter toda a preocupação com a furação do corpo da guitarra, né, gastar mil e cem reais, mais o Lutia, eu, com cem reais, cento e três reais, é, hoje é o que, hoje é dia 3 de setembro de 2020, eu comprei há cinco dias atrás, cinco dias corridos, por cento e três reais, e chegou, eu mesmo fiz a instalação em cinco minutos, foi muito fácil, né, a orientação é levar no Lutia, mas, quem sabe trocar a lâmpada, quem sabe trocar o chuveiro do banheiro, sabe instalar isso aqui, é muito rápido, só depende de você ter a ferramenta, né, uma chave Philips, e ter uma percepção de distância, né, de tensão, e fazer essa regulagem. Eu espero ter ajudado, né, o vídeo até ficou um pouco longo, eu não consegui pegar, eu sou muito ansioso, né, eu poderia primeiro ter aberto, o pacote do estabilizador, mostrar que veio tudo lacradinho, tudo direitinho, né, vem no envelope tipo carta, né, pra que o frete fosse gratuito, não foi cobrado o frete, é isso. Espero ter ajudado a quem precise, como eu falei, aqui essas molas são goto, mas, as molas não deram conta do recado, e agradeço por vocês assistirem até aqui, deixem um joinha, né, porque o intuito é ajudar um ao outro, né, a vida é como se fosse uma via de mão dupla, então, eu tô tendo esse trabalho, simplesmente, de bom coração, pra poder ajudar alguém, se vocês puderem deixar um joinha, né, pra alavancar esse vídeo, pra quem buscar esse tipo de assunto, o vídeo tá bem alavancado, né, não é todo mundo que busca esse tipo de assunto, mas caso alguém precise, e vocês compartilhem no grupo de vocês, tá bom, amigos? Um grande beijo a todos, abraço, vão estudar música, né, vamos cuidar da afinação, vamos cuidar do instrumento, um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho